Bom dia, começa com alegria, bom dia, começa com amor, o sol a brilhar, as árvores a cantar, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Olha que bom, então chegamos em mais uma segunda-feira, uma semana repleta de aulinhas para nós aprendermos mais, conversarmos mais, tirar algumas dúvidas, não é? Mesmo em casa, vocês estão aprendendo, vendo nós, eu e a tia Camila aqui, nós estamos gravando aula para vocês não ficarem tão atrasados, mas quando nós voltarmos, nós iremos reverendo, não é? Então, hoje nós teremos aula de religião, isso mesmo, peguem o livro de vocês e abram lá na página 37, certo? Pegaram? Antes vocês já tomaram seu café, já tomaram banho, vestiram a roupinha, a fardinha da escola para ver a tia aqui dando mais uma aula, não é mesmo? Já tomaram café da manhã? A tia também já. Então, como hoje é a segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana, sei que todos estão cheios de saúde, firme e forte, não é mesmo? Então, que tal iniciar a semana agradecendo a Deus, rezando, isso mesmo, vamos lá fazer uma oração com a tia? Então, se organizem, tá bom? Peguem as duas mãozinhas e fechem assim. Agora vocês irão fechar os olhos e irão repetir tudo o que a tia vai falar, tá bom? Vamos lá. Querido papai do céu, obrigada por mais uma semana que se inicia, obrigada por mais uma segunda-feira, cheia de estudos, cheia de saúde. Obrigada, papai do céu, por proteger minha família, por cuidar do meu papai, da minha mamãe, dos meus avós e toda a minha família. Obrigada, papai do céu, por nunca deixar faltar nada na minha casa, nem na casa do meu irmão. Obrigada por cuidar de nós também. Eu sei que estamos passando por momentos difíceis, mas eu confio no Senhor que tudo logo, logo vai passar. E eu poderei rever meus amigos, minha família, minha titia. Logo, logo eu voltarei para a escola e vou rever todas as pessoas que eu amo. Obrigada por tudo, papai. O Senhor é maravilhoso e eu confio em Ti que tudo vai passar logo, logo. Eu confio em Ti, a minha família e a minha vida. Pois sei que o Senhor está cuidando de nós. Amém? Amém, muito bem. Então, hoje, o tema da nossa aula é José aceita Maria. Isso. Nós já falamos de Maria desde a sua infância, não é? Como a Maria era uma mulher muito boa, sempre foi uma criança boa, uma jovem boa, e agora uma mulher boa. Nós ouvimos falar o quê? Maria era mãe de Salvador, Maria gosta de ajudar, não foi? Vocês ouviram lá na alunha da tia Camila? Que ela sempre ajudava as pessoas, que foi lá para a casa da sua prima Isabel cuidar dela, mesmo ela já estando grávida. E que antes nós também ficamos sabendo o quê? Isso. Que ela recebeu um presente de Deus. Qual foi o presente? Isso, isso mesmo. Ela recebeu um presente de Deus e foi Jesus. Recebeu um presente, um filho. Só que vocês sabiam que aqui na Terra, Maria ganhou também um marido. Nós já até falamos dele na alinha de religião. Quem era? José. Que José era quem? Um homem honesto, que também gostava de Maria, que tinha as mesmas virtudes que Maria, não é? Também gostava de ajudar, era um homem humilde, que cuidava das pessoas. E por isso, os dois se apaixonaram e se encontraram. Só que Maria ainda não tinha casado com José, mas mesmo assim ela estava grávida. Mas ela estava grávida porque ela recebeu o presente de Deus. Isso. Ela recebeu um presente do anjo que enviou o Espírito Santo e botou lá na barriguinha dela. E lá ia crescer o menino. Quem era o menino? O menino Jesus. Mas vocês acham que José aceitou assim de cara que Maria estaria grávida, sendo que eles nem eram casados ainda? Não, 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 não. José não aceitou. José ficou assim, muito duvidoso. Ficou desconfiando de Maria, porque ele não acreditava nisso. Só que aí o anjo foi conversar com ele, para explicar que Maria era muito fiel a ele. Que era uma mulher muito boa e que não era capaz de fazer nada de ruim com ele. Então aí ele aceitou. Então, a história que nós iremos contar hoje era quando José aceitou Maria. Aceitou como? Eles ficaram noivos. Eles iriam casar e juntos criar Jesus. Certo? Agora nós iremos fazer a leitura do pequeno texto da página 37. Vamos lá? Acompanhe a tia, tá bom? José aceita Maria. José, com quem Maria iria casar, ficou sabendo que ela esperava um bebê através de um anjo que lhe disse Maria terá o menino, o filho de Deus, o salvador, e você colocará nele o nome de Jesus. Logo depois, os dois se casaram e começaram os preparativos para a chegada do menino. Agora, José estava feliz, pois junto com Maria iria cuidar e educar Jesus. Olha que legal. Então, Maria, vocês viram na historinha, antes da última que a tia Camila deu, que Maria ficou com muito medo, né? Quando apareceu o anjo Gabriel falando que ela iria receber o filho de Deus. Mas ela, mesmo assim, confiou na vontade de Deus e entregou-se e disse que Deus poderia fazer o que quisesse com ela. Porque estava ali a serva de Deus. Então, ele deu uma missão para Maria, que iria gerar o filho de Deus, e deu uma missão para José, para ajudar Maria a cuidar do filho dele. Mas vocês acham que Deus deu essa missão assim, sem mais nem menos? Não. Ele confiou a vida do seu filho a duas pessoas boas, a duas pessoas que gostavam de ajudar, a duas pessoas humildes, a duas pessoas honestas. Ele escolheu essas duas pessoas porque ele viu que essas pessoas seriam aquelas que cuidariam bem, educariam bem, que protegeriam muito o seu filho. Isso mesmo. E é assim que nós devemos agir. Devemos ser humilde. Como é que eu sou humilde, tia? Eu sou humilde quando eu ajudo meu irmão, humilde quando eu não aponto o dedo para a pessoa que está do meu lado, mesmo ela estando errada. Certo? Então, foram esses dois que Deus escolheu para cuidar do seu filho, porque ele saberia que eles iriam dizer sim. E é assim que nós devemos ser, nós temos que dizer sim para Deus e para as vontades dele. Porque é Deus quem cuida da nossa vida e que ele sempre saberá qual, como será o nosso futuro. E se nós dissermos sim, dissermos sim, então Deus fará a vontade dele e nós seremos muito felizes. Porque nós nunca estaremos perdendo, acreditando e confiando em nossa vida a Deus. Tá bom? Deus escolheu Maria porque sabia que ela era humilde, porque sabia que ela era uma serva. E quando ele desse assim, esse presente para ela, ela iria aceitar com todo amor e carinho. Ele escolheu José e Maria para mostrar que ele é simples. Ele escolheu duas pessoas pobres, duas pessoas simples, para mostrar que ele é a favor das pessoas pequenas. As pessoas humildes, coração humilde, das pessoas boas, das pessoas honestas. Certo? Então foram essas duas pessoas que ele escolheu. Vocês também perceberam que José ficou muito feliz com a família dele, com a família que agora ele ganhou de Deus. Então por isso a importância de dizer sim ao projeto de Deus. Porque nós nunca estaremos perdendo nada e sim ganhando. Sempre que nós dissermos sim para Deus, nós estaremos ganhando e sendo muito felizes. Certo? Então, o que é que essa palavra nos ensina? Nos ensina o amor, a fraternidade, a aceitação, o sim a Deus. Porque graças ao amor e a compaixão de José, Maria conseguiu criar Jesus. E não foi bom para todos nós? Jesus viveu, passou um bom tempo aqui na terra, ensinando amor, ensinando compaixão, ensinando que ele era nosso amigo e nosso irmão. Não foi? Então, como lá no final do texto tem dizendo, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então por tudo nós devemos agradecer. Mesmo nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, sempre devemos agradecer. Então, agora vocês irão responder a atividade da página 38 e da página 39. É apenas revisando o assunto. Maria estava esperando o filho de quem? O filho de Deus. José iria apenas ajudar a cuidar do filho de Deus. José foi um pai de criação, que ajudou Maria a cuidar de Jesus. Mas quem é o pai biológico de Jesus é Deus. Tá bom? Aí tem mais. José recebeu a notícia através de quem? Tem lá no texto. José e Maria se preparavam para a chegada de quem? Juntos, José e Maria iriam cuidar de... Qual foi o nome que Deus escolheu para o filho dele? Isso. E Jesus é o nosso? Aí vocês irão responder, colocar na linha e completar a cruzadinha. Tá bom? Aí lá na próxima página tem uma atividade. A terceira questão tem perguntando como é o nome do filho de Deus. Nós já falamos. Pedindo para vocês pintarem as frases corretas. Tem aí duas frasezinhas corretas. Quais são? E depois pintar bem bonito o desenho do casamento de José e Maria. Tá bom? Então meus amores, fiquem com Deus. Tenham bons estudos. E até a próxima aula, tá bom?